Afinal, a favela realmente venceu? Ou é apenas uma frase vazia com o intuito de se autopromover? Como um morador de periferia, também sou bombardeado com a frase A favela venceu Seja em músicas de funk, textos de redes sociais ou até mesmo no dia a dia Caminhando pelo bairro, afinal, será mesmo que a favela venceu? Em uma pesquisa realizada no ano de 2021, quase 70% de moradores de favela não tem dinheiro para comprar comida Visando a realidade atual do bairro que moro, vejo que a fome ainda está longe de ter uma solução É evidente que os que conseguiram se sobressair e continuar seus objetivos merecem seu devido mérito Mas, relativizar de uma maneira geral, se eu vencer, a favela também vence É tapar o sol com a veneira É um tema que vale a pena ser debatido Para mostrar que tudo bem se vangloriar por ter conquistado aquilo que tanto almejou Mas é uma conquista sua Não da favela em si Não da favela em si Obrigado.